E aí, queridos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como ganhar um produto incrível. É sério, amor, me dá um produto pra galera ver. Não. Não é esse produto incrível. Amor, também não é o Mickey. Olha ali, bora ele falar. Não, só é um produto incrível. O produto incrível que é esse aqui. Essa camiseta da Patifaria. Olha que camiseta pica, velho. Patifaria e tal, controle do Play 4. E vocês estão falando, meu Deus, Patif, camiseta foda, mas eu não tenho um Play 4, eu tenho um Xbox. Então tem esse segundo produto incrível aqui. Gente, você quebrou meu computador, parabéns. Essa camiseta da Patifaria aqui. Olha que irado, mano. E vocês devem estar falando, Patif, sua camiseta é excelente porque ela tem um selo aqui em cima. Eu tenho que inclusive mandar um salve e agradecer muito o Diego da 13Core. Porque ele me ajudou aqui em tudo o processo pra gente produzir essas duas camisetas incríveis, né? O plano, como vocês sabem, se a estampa fosse vendida na loja. Mas, infelizmente, a gente passou por um período que a gente vai ter que trocar o sistema da loja e tal. A equipe que tava trabalhando com a gente na loja também tava dando alguns problemas, então a gente ia atrasar muito. E a gente tava com as camises e a gente falou, meu, como é que a gente podia então, sei lá, dar uma maneira de distribuir, virar um presente e tal. Então, meus queridos, é o seguinte, quem se tornar um subscriber, subscriber na Twitch, que é o subscriber pago, né? Então, você paga, você pode seguir lá de graça pra assistir todas as lives que estão sendo sensacionais. Inclusive, tá aberta agora! O vídeo.tv.br, o link tá aqui. Mas eu estou aqui registrando que a cada 10 pessoas que derem subscribe, né? Então, a cada 10 pessoas que fizerem a assinatura, aí você ganha emoticons incríveis. Você ganha uma badge que vai mudando. Então, quanto mais tempo de live você tiver, mais a sua badge vai ficando bonita, né? Então, tem todos os níveis do cobre, né? Do bronze até o diamante. E a gente tá fazendo direto e é uma parada que eu quero muito levar pra frente e pra sempre na minha vida. As streams, eu estou apaixonado. Tá rolando agora e a cada 10 subscribers eu vou sortear uma camiseta, tá? Então, isso quer dizer que eu já vou sortear agora. Com os seus cabezinhos que estão lá, se não me engano, já são 30 e poucos. Já vai dar 3 camisetas. Se chegar a 40, já vão ser 4 camisetas. Então, você sempre tem 10% de chance de ganhar. E, cara, a cada 10 eu vou sorteando pra todo mundo. Então, você não vai participar só de um sorteio, você vai participar de vários sorteios. Foi uma maneira que a gente achou bem legal de premiar vocês com essa camiseta incrível. E eu vou deixar o link da 13 Cor também na descrição, caso vocês queiram conhecer os produtos da 13 Cor que são incríveis. Essa camiseta, queridos, não está à venda. A gente não sabe se ela vai chegar à venda e estar à venda, mas ela não está à venda. Hoje, o único jeito de você conseguir essa camiseta é ser um subscriber lá no canal. Então, eu acho que é um percentagem bem bacana, né? Porque se você é 10% de chance, você ganhar, você lucrou e você nem pagou o subscriber. Você ganhou, você comprou a camiseta por um precinho. Então, eu espero vocês lá. Sou ao vivo agora. O vídeo de PontoTV é palpatível, o link está aí no topo da descrição. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.